Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Carnotauro novamente na continuação do nosso episódio anterior e já vou caçar aqui ó, ó, caçado, toma, caçado, pronto, pegamos aqui agora um filhote de Alossauro novamente né, e lá tem T-Rex passando lá no fundo, bem longe, vou deixar eles comerem aqui, eu ainda tô com fome um pouquinho, eita travou tudo agora, deu uma travada agora galera, foi sinistro. Deixa eu comer aqui, vamos lá, só comer aqui o filhote para ficar 100% e pronto, pelo menos comemos né, embora não encheu ali, a gente tá agora com 0,937, falta bem pouco para a gente ficar com 1, muito bom, já começamos com uma caçada, bem no início, beleza, para onde a gente vai agora? Eu não sei bem, talvez a gente possa seguir reto, como era o cronograma, a gente só voltou por causa que eu vi esse Alossauro aqui, vamos para lá que ela tá querendo ir para lá, nós temos que seguir ela né, porque ela é líder, não posso simplesmente pegar o grupo para nós. Vamos lá, tá beleza, ela tá levando a gente aqui, como ela é adulta, a mais velha, a gente só vai seguir. Eu acho que ela tava olhando para o Tiradossauro, de fato é bem preocupante ele, mas como ele é bem mais lerdo que a gente, não é tão preocupante assim, eu diria. Ela devia estar só olhando mesmo, eu espero que, opa, ele ali ó, e ó, aqui ó, tem um trike filhote, e agora, o que a gente faz? Elimina ele? Eu não tô com tanta fome, acho que vai eliminar, será? Acho que vai. Não, não vou precisar galera, vamos deixar então, vamos deixar. A gente não tá com fome, quer dizer, um pouco, mas não muito, e também é filhotinho galera, filhotinho. A gente não precisa se alimentar agora, tomara que a gente encontre alguma carcaça depois né, mas, ou pelo menos alguma coisa para a gente caçar. Eita, espino, eita, eita, aí ó, o espinossauro viu, a gente foi atrás, ó, tem outro carno lá, ó, tem outro lá, ó, manda amizade pra ele. A gente consegue eliminar um espino? Caraca, vou ameaçar. Ah é? Aqui pra ti, ó. Isso, vai embora espino. Até parece que é o peito. Vamos voltar. Só tava intimidando, relaxa. Ó, tô mandando um rei ali. Opa, apertei G sem querer. Deu. O que foi isso? Resolveram? Tem um herbívoro por aqui. Caraca, eu juro que escutei o herbívoro. Olha o ter-se herbívoro. Eu acho que era o Orodromeus, na verdade. Ó, de novo. Vocês ouviram? Acho que é o Orodromeus. Ali, ó. Toma, já era. Vou ameaçar isso aqui pra sair? Sai. Não vai sair? Então já era. Deita tu também. Eu te ameacei. Aí, vamos comer. Aí, ó. Comer ele, né? Porque a gente atacou ele, então... Eu vou comer pra não desperdiçar carcaça. Peraí, deixa eu me alimentar. E... Pronto. Perfeito. 100% agora. Tô pedindo o grupo ali, os Carnotauros. Tá, vamos seguir pra lá agora, já que acabou as carcaças. Vamos lá, vamos correr. Calma, não precisa ir tão lá na frente. Ele já tá seguindo. Essa líder aí é muito... Sei lá. Ela tá correndo, velho. Aí. Deu. Chegar mais perto aqui. Aí. Agora sim. Ela deixa a gente pra trás. Tá nem aí. Muito louco. Deixa eu ver aqui, ó. Quase, galera. Quase. 0,96. Falta só mais 0,4. Pra gente chegar na fase adulta. E finalmente finalizar a série aí. Sem morrer ainda, né? Porque a gente tem um histórico gigantesco de sempre morrer, né? Nesse tipo de série ainda. Vamos lá. Ai, ai. Mas é assim, galera. Vamos indo, vamos indo. Não tem que se preocupar. Agora a gente tá com o grupo épico. A gente tem bastante experiência de combate. Já caçamos muito por aí. A gente também aí tá com a fome cheia. Que é o principal. A água lá demora um pouquinho mais pra descer. Então tá tranquilo. E laguinho também não é tão difícil de achar aqui. Aliás, tem um lá em cima, né? Qualquer coisa a gente pode voltar e pegar lá. Uma água pra gente beber. Mas vamos continuar. Daqui a pouco vai ficar de noite. Falta bem pouco. Já tá ficando escuro. Daqui a pouco eu tenho que ligar o N aqui pra vocês. Olha como é que é o N de dia. Bem brilhante, né? Dá pra ver de longe. Até melhor. Pelo menos eu acho. Até melhor, né? O que vocês acham aí? O N atrapalha vocês, galera? Por favor, fala nos comentários aí que eu quero saber. Eu sempre quis saber isso, mas eu não perguntava. Mas o N é bom? Vocês gostam bastante? Tipo, o jeito que ele é? Preferiam aquele todo branco que deixava quase cego? Ou esse aqui tá de boa andar com ele? O que vocês acham? Por enquanto eu vou tirar o N aqui. Porque ainda tem luz. Dá pra enxergar um pouquinho. Aí depois eu coloco. No caso é a visão noturna, né? Pra quem não sabe. Opa! Vamos lá. Já tão correndo. Chegamos aqui no nosso lago. Esse lago eu acho que a gente tá os três episódios em volta dele. Agora chegamos aqui. Como eu falei, tinha o laguinho aqui em cima, né? Que a gente podia voltar. Aproveitar, né? Que eu tô com sede. Eu acho que todo mundo tá ali também. A gente fez bastante caçada. Então o pessoal deve tá com sede de fato. Tá, vou apertar N aqui porque já tá meio escurão. Não dá pra enxergar nada quase. Vou tomar água. O outro caminotor tá indo pra lá. O N fica bem difícil de eu poder enxergar. Depois desse escuro. Opa! Eu tô vendo um dinossauro ali, ó. Mandar amizade lá. Eu tô vendo ali um track. Aqui tá ele, ó. Ele fugiu. Ah, não. Tá aqui, ó. Mandar amizade aqui, ó. Olha ele ali, ó. Bonitinho, galera. Como eu não tô com fome, eu não vou caçar ele, né? Eu acabei de caçar um T-rex. Filhote e ainda o T-rex tinha carcaça. Ah, mataram ele. Mataram. Ih, já era. Coitado. Ih, já era. Ué? O cara não conseguiu pegar ele? Ele vai ficar na água mesmo? Sacanagem, assim? Eu tô tomando água ali. Tá, eles tão cheirando. É que não adianta a gente caçar filhote, né? Você sabe. Filhote não dá tanto alimento. Vocês presenciaram isso, aliás. O cara que tava atacando ali de sacanagem mesmo. Tá, vamos ficar aqui recuperando enquanto... Os caras tão utilizando o olfato aqui pra sentir a presença de outros predadores em volta. Maiores, no caso. Acabaram de caçar o Trike ali. Eliminaram ele. Bom, vamos comer, né? Não tá errado, né, galera? Não tá errado. Tem que caçar, mas... Eu, pelo menos, evito, no caso. Eu acho que eles deviam estar desesperados, não sei. Ó, já acabou, vocês viram? Não dá muita comida. Não vale a pena. Eu não sei pra onde o outro foi agora. Se meteu no escurão, aqui não dá pra enxergar nada. Olha agora. Olha como tá escuro. Dá pra ver muito. Tá, os outros tão vindo daqui, ok. A gente tá com 0, quase 999. Quase, falta pouco. Aqui também tem bastante orodromeus e o Pissitaco. Depois de uma pequena caminhada, nós chegamos aqui no pântano. Por enquanto, não dá pra ver nada. Não dá pra escutar nada também. Ninguém tá fazendo barulho. Além das nossas pegadas. Isso aqui é meio perigoso, porque, né? Não dá pra saber exatamente o que tem dentro do pântano, se eles não fizerem barulho. Geralmente, sempre tem espino, né? Pelo conhecimento geral. Eles tão subindo aqui. Será que eles viram alguma coisa? Opa! Caraca, achei do orodromeus. Eu ouvi um barulho. Eles tão meio aqui na frente. Opa! Aqui tem um. Vamos lá. Eu tô ouvindo outros dinossauros agora. Agora começa a ficar perigoso. Ah, caraca! Tá, é um Carnotauro. Vamos lá. Bora, bora, bora. Mandar amizade pra alguma coisa. Eu não tô vendo... Ah! Lá na frente. Eu tô vendo um dinossauro agachado. Ó, mais Carnotauros. Perfeito. Mais Carnotauros aqui. Vamos aproveitar e recuperar a estamina. Agora a gente pode dar Grove. Daqui a pouco... E aí viramos adulto e terminamos finalmente a nossa série épica no pântano ainda. Lugar perigosíssimo. Opa, tem um Ceratossauro aqui. Vamos caçar. Vamos caçar. E aí, Ceratossauro, beleza? Mordeu já. Mordeu. Tô mordendo ele aos poucos, né? Não, não, anda, não, anda, não, 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 não. Opa. E aí, beleza? Eu tô fazendo ele dar a volta. Ah, ele vai morrer na água. Não, não faz isso, por favor. Pior que eu acho que ele vai morrer na água mesmo. Morreu na água. Ou não? Não, ainda tá vivo. Ó, mataram ele já. Aqui, ó. Pelo menos ele morreu um pouco mais... É. Um pouco mais longe da água. Mas ainda assim. Vou comer aqui. Eu consigo comer? Caraca, tá dando pra comer ele? Ah não, tô tomando água. E... Acabamos, galera. Viramos adulto. Alguém tá gritando socorro. Ah, não é nada. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça aí de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. E também não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Que ajuda muito o canal. E principalmente ative o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E assim ajudar o Cranal a crescer ainda mais. O Cranal. Devo ter falado. Então tá. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Já estamos adultos aqui, ó. Finalmente. Fui. Tchau. 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 Tchau.